E nós falávamos há pouco das aglomerações registradas no final de semana e isso acende um alerta. A gente conversa agora com o médico infectologista, doutor Martoni Moura e Silva. Boa tarde, doutor Martoni. A gente registrou muitas aglomerações, muitas delas em praias. O fato de estar ao ar livre garante segurança? Então, boa tarde a todos. Boa tarde, Morgana. A aglomeração em qualquer tipo de ambiente vai trazer riscos no que tange a infecção pelo coronavírus. Então, a gente já sabe sabidamente que o distanciamento é de um metro e meio a dois metros, que deve ser entre as pessoas com o uso de máscaras e aqueles cuidados com relação à lavagem das mãos. Então, todo esse momento que estamos vivendo, já que as pessoas estão cansando e estão não mais praticando isolamento social, vai, de certa forma, deve causar algum problema mais na frente. Isso foi no início da pandemia e isso pode vir a ocorrer agora. Eu digo pode porque nós não temos a certeza com relação ao número de infectados realmente. Porque se a gente já tem um número alto de infectados, possa ser que a gente já tenha vencido essa pandemia. Mas a gente tem visto que desde o feriado de 7 de setembro, o Brasil todo se comportou, na sua grande maioria, com aglomerações. Então, isso vai trazer alguns resultados agora, a partir de 14 dias depois. Tivemos um outro nesse final de semana. Então, lá pelo dia 21 de setembro, a gente vai ter uma ideia se realmente a curva está subindo e a gente ainda não venceu definitivamente essa pandemia. Ou vai ter realmente novos casos aí aumentando a curva e causando transtorno. Justamente, nós tivemos uma queda na curva e talvez essa queda tenha provocado na população uma falsa sensação de segurança. A gente acompanhou também que, com a chegada do verão europeu, a Espanha, a França, registraram um aumento nos casos que estavam caindo. Agora, com a chegada da temporada, isso também pode acontecer se a tendência for cada vez mais as pessoas estarem se aglomerando? Com certeza, temos que manter a vigilância com relação a isso. Temos que manter nosso comportamento com disciplina para poder a gente não aumentar esse número de casos e não trazer maiores transtornos para a família, para toda a população, para a nossa região. Doutor, alguns especialistas falam sobre a questão da imunidade de rebanho. Seria isso? Como que a gente calcula quantas pessoas já se contaminaram? Se já é seguro? Então, a imunidade de rebanho nada mais é do que as pessoas já terem se infectado pelo coronavírus e aí, assim, eles têm ali aquela imunidade que faz com que o vírus não penetre no seu corpo e você não fique transmitindo para outras pessoas. Então, o vírus para ali naquele organismo que já teve. Se muita gente teve, ele não tem para onde ir mais. E aí, o vírus perde sua viabilidade, morre, enfim, não vai infectar mais ninguém, não aumenta o número de casos. Esse número já foi especulado em torno de 60%, já foi especulado em torno de 40%, 25%. O que é que nós temos hoje? Nós não temos dados suficientes para dizer que já se tem imunidade de rebanho porque não tem a testagem em massa, realmente. Eu diria, não é na cidade de Bonara Camboriú, é no Brasil todo. É um exame caro, é um exame que tem uma aplicação no seu tempo de doença. Tem os pacientes que são assintomáticos, que seria um custo elevadíssimo fazer essa testagem e teria que ser seriado ainda para poder, de repente, a pessoa estar sendo realmente detectada que é portador do vírus ali e é assintomático. Enfim, como a gente tem uma baixa notificação pelo exame que confirma o diagnóstico, a gente não tem uma certeza qual o número exato dessa imunidade de rebanho. Mas a imunidade de rebanho nada mais é que isso. Quando uma parte da população, uma parcela grande da população já adquiriu a doença, esse vírus não penetra mais aí. Isso aí chama atenção também porque a gente não tem dados para reinfecção. Então, a gente não está muito claro isso. Não parece ser uma coisa corriqueira, não vai ser uma coisa muito habitual ter a reinfecção, mas existe esse problema. Então, são dados ainda, coisas que a gente ainda vai ter que deixar o tempo passar para poder aprender como é essa doença. Doutor Martoni, temos um agravante. Quando o senhor fala na questão, para a Morgana respondendo da imunização de rebanho, né? Se fosse uma cidade pequena de interior, tudo bem, mas nós estamos aqui numa zona, num litoral, onde nós estamos, a partir de agora, já vem acontecendo também e cada vez vai ser mais devido à chegada do verão, a circulação de muita gente de todos os cantos do país, né? Sim, isso é preocupante porque a gente não tem um controle, né? De quem entra, de quem sai, de onde vem, de onde vai, para onde vai, né? Então, a gente não tem esse controle. Exatamente, vem muita gente de regiões onde tem um número elevado já de infectados, como é São Paulo, né? Rio Grande do Sul, enfim. Isso é uma situação delicada. A gente tem que manter o distanciamento, sim, até a gente ter algo bem palpável, que seria a vacina. Doutor, justamente nesse final de semana, a gente também registrou muita gente sem máscara, né? E muita aglomeração com os jovens. A gente sabe que as pessoas mais acometidas pelo coronavírus são as de 30 a 39 anos. Mas qual que é o perigo desses jovens contraírem o vírus e até levar para quem está mais vulnerável? Então, isso é um dado importante porque o jovem se garante por você achar que isso seja somente um resfriado. Eu me considero jovem com 42 anos e tive uma forma mais grave da doença. Não tem regra, não tem comorbidades, não tem fatores de risco e, mesmo assim, precisei ficar internado. Isso chama a atenção de que a doença ainda não tem uma linha que a gente possa prever quem vai ficar grave e quem não vai. Na mesma época que eu estava doente, tinha pacientes com 94 anos tratando em casa. Então, é algo que a gente não tem explicação para dizer. O certo é, não aconselho a querer passar por essa experiência. Não é nada agradável. A doença atinge da maneira, vamos dizer assim, o seu organismo como um todo, mas também o psicológico é um fator preponderante de lhe causar um transtorno maior. Nós estamos já com as medidas de distanciamento social desde março e, depois de tanto isolamento, a gente pede por um lazer, a saúde mental também pede, né, doutor? A gente sabe que as vacinas estão sendo elaboradas, ainda não há nenhuma data, não há nada que dê uma noção de quando a pandemia vai acabar, mas de que forma a gente vai poder fazer essa atividade de lazer, mas sem se colocar em risco e sem colocar em risco o outro? É bem complicado fazer atividade de lazer hoje sem ter uma aproximação com outras pessoas. No momento que você está isolado com sua família e você tem como ir a algum ambiente com esse controle, é válido, né? Eu defendo muito bem isso, que a qualidade de vida tem que ser mantida, preservada de alguma forma. Mas quando a gente pensa que a gente não tem esse controle, não se vai para uma praia particular, não se vai para um clube particular, né? Então, enfim, é delicado. É delicado realmente fazer esse tipo de atividade sem ter uma aproximação com outras pessoas. Usar máscaras é bem desconfortável, as pessoas estão já perdendo um pouco a paciência com isso. Então, eu só acho que a gente deve fazer esse papel que vocês sempre fizeram de conscientização, que temos que manter as medidas de distanciamento, temos que manter o uso de máscara, lavagem das mãos, o distanciamento. É muito importante para a gente não só adquirir, mas também não passar para outras pessoas da família, pessoas que a gente tem elevado carinho. O negócio é ter consciência, educação. O risco, já deu para ver que quem está aí saindo vai correr o risco, não adianta, né? Mesmo utilizando máscara, mas estando nas aglomerações, o risco é iminente, né, doutor? Sim, o risco é iminente. Eu fazia todas as precauções, obviamente que eu estava em atendimento de pessoas, mas com muita precaução. E eu me sinto surpreso quando me senti diagnosticado com isso. Então, assim, imagine as pessoas que estão aí. Eu não frequento restaurante, né, academia faz desde março, né? Adoro fazer um lazer com minha família, nos restaurantes da cidade, adoro ir à praia, mas infelizmente nós estamos aqui, no apartamento e tentando se distrair de alguma forma, né, se reinventando para poder vencer isso. E é preciso a gente passar com sacrifícios. Não dá para passar sem sacrifícios por essa pandemia. Doutor Martoni Moura e Silva, médico infectologista, obrigada pelas informações. A gente segue, então, acompanhando, né, esse quadro na expectativa de que melhore. Sim, vamos esperar aí com relação a essas aglomerações aí desde 7 de setembro e que, né, tomara que não venha isso aumentar realmente e a gente já tem uma perspectiva de ter vencido essa pandemia. Estação Notícia, uma locomotiva de informações.